Eu tentei ser melhor, mas não foi assim Virei profissional e fazia nota sim Eu cresci com esse cheiro de cologim Essa filha da puta me paga sim Não sou de reparar em grama do vizinho O cê tá nunca foi problema pra mim Nunca perco meu foco, vou até o fim Sabes, vence o Guilherme, confie em mim Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ria Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de luxo O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue e foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ria Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de luxo O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue e foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Joga essa grana dentro da Hilux Joga essa grana dentro da Hilux Minha mãe te falei Que essa porra ia virar de vez Aposto em tudo nisso Hoje teu filho é o bicho é danado Se amarra que eu sei Os irmão tão bonito lançando tendência Um cabelo exclusivo por mês Eu nem quero saber dessa porra de hype Só quando vai cair o PG Juro eu vou botar mais pra fogueira Quer tentar botar cara pra ver Aprendi a ser maior que meus próprios vacinos Problemas matando no peito Se é pra fazer eu faço direito Melhor droga é maconha e dinheiro Fuma verde que é forte contando os malotes Só pra amenizar o desespero Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ia Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de luxo O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue e foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ia Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de luxo O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue e foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria O beck grandão parecendo um charuto